Fala aí galera, boa tarde, um abraço, hoje não vai fazer o teste do caiaque aqui, só que a água tava aqui, onde eu tô aqui, ela tá muito baixo, primeiro vou fazer um teste agora no remo, pra ver se, como é que tá aí pro meio aí, se tá tendo muito obstáculo, né, se tiver muito obstáculo aí eu nem vou colocar o motor, porque eu vim pra fazer o teste com o motor, é isso aí, eu vou tirar o boné, que eu vou colocar a minha câmera, e a Paty vai filmando aí. Tá, desde já eu vou mandar um abraço aí pro Tio Lelias, acompanha aí o canal do Tio Lelias, hein, pescando com o Tio Lelias, um abraço aí Tio Lelias, um abraço também ao Hipólito de Olímpia, aí o Everton Durand, tá jóia, tá aí ó, Everton Durand, do Pesque Fácil, vamos lá, é isso aí. Então vamos lá galera, até aqui tá raso, vou mostrar aqui ó, pros outros pãozinho, tá que certo, vamos aqui fazer um pequeno teste, aqui tá beleza, ó, aqui já daria pra testar ele legal, ó, ele já tá meio fundinho. Vamos lavar o pé pra não sujar o caiaque, vamos ver como é que ele ficou, aí ó, desliga só, tampãozinho de dreno, vamos fazer um teste nesse caiaque com o remo, vamos ver se ele vai bem. É, não é um caiaque que mantém uma reta, também não é leve igual a gente falou de remada, não, ele é meio pesadinho de remada, não é leve não, mas, vai que vai ó, beleza, deixa eu ver como é que tá aqui, é que tá fundo ó. Então vai dar pra mim fazer o testezinho, né, no motor, vamos lá. Aí ó, desempenhou mais aí, uns tampãozinho de dreno, ó, ele vai virando pra cá, eu não sei se vocês tá vendo, ó lá, ó, aí como que ele vira, gente, olha só isso aqui, vocês viram isso aqui? Não é bom de trekking não, vira bastante, hein, então vamos meter o motorzinho aqui e ver como é que fica. Vamos fazer um teste, né, né, pra ver se vai dar pra pôr o motor. Tá bem rasinho mesmo. Vai bem no remo, parece, ó. Olha lá, ele com o motorzinho, ficou ele já fazendo o teste. Parece que vai bem, ó. É isso aí. Ele tá sem o colete porque aqui ele é bem rasinho, né, só que aqui não tem perigo nenhum. E a pessoa que for tá pescando, assim, com o motor, sempre tem a carteirinha náutica, tá, que é o arraiz, que é obrigatório até, né, usar sempre colete. Não exce o volume de carga no caiaque, barco, né, com segurança em primeiro lugar, tá, pessoal? Então, então, ver o peso certo do caiaque pra não ceder o peso dele. Olha, ele vai bem, ó. Olha lá atrás, a água, como é que fica? E aí, tá aí. Bom, galera, o motorzinho tá aí atrás, não dá pra ver, não sei se dá pra ver, tá? Vamos lá, pra fazer um teste ali mais pra frente. Tem um rapaz pescando ali, ó. Eu não sei o que esse pôr tá pescando em plena piracema, mas... Vamos fazer um teste agora. Esse cara aqui vira demais, gente. Eu não sei se ele tem algum erro no projeto, alguma coisa assim, mas eu achei que ele vira demais. pra cá. Entendeu? Ele vira demais pra direita. Vamos ver se vai pegar. Fazer o teste. Vamos lá. A partida. Pegou. De primeira. Deixar ele esquentar um pouquinho. Ficou maneiro, hein? Ó. 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 Está pegando alguma coisa aqui Vai até bem, ó Levantou o pico Olha lá Manobrando bacana Velocidade total Aí sim, ó Legal Vou fazer uma virada aqui Olha aí, ó Virando bacana Show de bola É isso aí Um abraço aí ao tio Lelias Tio Lelias Pescando com o tio Lelias Estamos por aqui, hein Aí, ó Show de bola Fazendo teste O motorzinho ainda não está 100% amaciado Fazer outra virada agora para a direita, ó Virando bacaninha Virei, ó Em cima do rastro, ó Ó Estou aqui em cima do rastro Ó Aqui, ó Dá para vocês verem em cima do rastro Fazer agora Fazer agora Vamos ver, ó Vamos ver, ó Está funcionando aqui, ó Funcionou, ó Vamos colocar ele aqui Vamos ver, ó Vamos dar outra partida Cadê o botão E como é que ele está para dar partida Se dá partida de boa Peguei a corda aqui, ó Vamos lá Pega de boa O salvo aqui, ó Ó Não sei se dá para vocês verem aí, ó Beleza Salva O corta corrente, né Não é um motor veloz, cara Mas também não pode esperar muita coisa no motorzinho 2.6 Olha a partida de novo, ó Sentado aqui no caiaque Do caiaque mesmo eu dou partida, ó Ó Aí Coloquei ele no engatezinho aqui E vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou fazer uma virada aqui, ó Ele está gerando bastante arrasta, hein Aí agora é regulagem Aí agora é com o dono A minha parte está feita Eu vou ter que chegar mais ou menos ali e afogar ele Aqui, ó Tem que afogar ele por causa do barco Vamos lá Não queremos Olha aqui, ó Não queremos que ele beba barro Ok Ok Tá aí Tá aí Tá aí Vamos Desengatar Vamos Vamos Tirar ele aqui Vamos Aí Show de bola, hein Vamos Tirar ele aqui E já era Foi feito o teste É É Não anda Não é aquela velocidade Nossa que velocidade Mas É melhor que remo, né E Por aí vai Falou, pessoal Gostar do vídeo aí Dê um alô Aí as vacas estão vindo beber água Deixa seu joinha Curta, compartilha Vamos que o motorzinho aí tá E vamos lá, hein Valeu Tchau, tchau